Abertura Convidados especiais Pigs Tips E muito mais Este é um conceito inovador Que vai revolucionar a tua forma de apostar Prepara-te No final quem ganha És tu Aposta ganha O teu portal de prognósticos desportivos E a equipa com a odd mais alta de 5 Que está a dominar o jogo E é E vai ser E é mesmo o remate E... Gol! Prepara-te O podcast Aposta Ganha Está a chegar Aposta Ganha O teu portal de prognósticos desportivos Está a chegar o novo podcast Aposta Ganha O único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas Transmissões ao vivo Antevisão dos melhores jogos Convidados especiais Pigs Tips E muito mais Este é um conceito inovador Que vai revolucionar a tua forma de apostar Prepara-te No final quem ganha És tu Aposta Ganha O teu portal de prognósticos desportivos E é a equipa com a odd mais alta de 5 Que está a dominar o jogo E é E vai ser E é mesmo o remate E... Prepara-te Prepara-te E é mesmo o remate e... E é a equipa com a odd mais alta de 5 Que está a dominar o jogo E é... E vai ser... E é mesmo o remate... E... Prepara-te Prepara-te O podcast Aposta Ganha Está a chegar Aposta Ganha O teu portal de prognósticos desportivos Está a chegar O novo podcast Aposta Ganha O único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas Transmissões ao vivo Antevisão dos melhores jogos Convidados especiais Pigs Tips E muito mais Este é um conceito inovador Que vai revolucionar a tua forma de apostar Prepara-te No final quem ganha És tu Aposta Ganha O teu portal de prognósticos desportivos E é a equipa com a odd mais alta de 5 Que está a dominar o jogo E é... E vai ser... E é mesmo o remate... E... O gol! Prepara-te O podcast Aposta Ganha Está a chegar Aposta Ganha O teu portal de prognósticos desportivos Está a chegar O novo podcast Aposta Ganha O único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas Transmissões ao vivo Antevisão dos melhores jogos Convidados especiais Pigs Tips E muito mais Este é um conceito inovador Que vai revolucionar a tua forma de apostar Prepara-te No final quem ganha És tu Aposta Ganha O teu portal de prognósticos desportivos E é a equipa com a odd mais alta de 5 Que está a dominar o jogo E é... E vai ser... E é mesmo o remate... E... O gol! Prepara-te O podcast Aposta Ganha Está a chegar Aposta Ganha O teu portal de prognósticos desportivos Está a chegar O novo podcast Aposta Ganha O único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas Transmissões ao vivo Antevisão dos melhores jogos Convidados especiais Pigs Tips E muito mais Este é um conceito inovador Que vai revolucionar a tua forma de apostar Prepara-te No final quem ganha És tu Aposta Ganha O teu portal de prognósticos desportivos E é a equipa com a odd mais alta de 5 Que está a dominar o jogo E é... E vai ser... E é mesmo o remate... E... O gol! Prepara-te O podcast Aposta Ganha Está a chegar Aposta Ganha O teu portal de prognósticos desportivos Está a chegar O novo podcast Aposta Ganha O único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas Transmissões ao vivo Antevisão dos melhores jogos Convidados especiais Pigs Tips E muito mais Este é um conceito inovador Que vai revolucionar a tua... Ora viva Bem-vindos a mais uma emissão do podcast Live Da Aposta Ganha Hoje, terça-feira Temos Champions Não, não sou melhor para cantar Está aqui o Rodrigo comigo Ele sim Foi a voz O Rodrigo está aqui connosco E de certeza que vai cantar melhor o hino da Champions Que eu Mas Rodrigo, bem-vindo Boa tarde Já é para afastar a audiência Já é para dar aquele susto De repente ficámos sem ouvintes Vamos fazer com que o passo espere Enquanto os ouvidos se recompõem Estamos bem dispostos Estourou um timpano Aconteceu alguma coisa lá É verdade Já ouviram também aqui uma gargalhada Da parte do Soraisi Que está connosco mais uma vez Soraisi, bem-vindo Muito boa tarde Mais conhecido pelo Rochinó Não, eu nem vou atrever Nem vou atrever a tentar cantar a música da chefe É só para quem tem Aquele talento vocal Exatamente Se eu fosse aqui cantar Nunca mais tínhamos ouvintes Enquanto se lembrassem neste momento Nunca mais tínhamos ouvintes Muito bem E terámos bem dispostos A isso que se quer Bem, vamos começar pela Isso é um gol do CSKA Não, não Também acho pavre, não é mesmo? Não, Ander 2,5 e Leverkusen ganha Já disse isso aqui Está bom Não, o Leverkusen ganha e Ander 2,5 Não pode ser um 1 Por isso só pode ficar um 0 O Benfica creio que é às 17h45, não é? É, às 17h45, sim Mas aqui é por causa do horário da Rússia É, a Rússia aqui é mesmo às 5 O Rostov também é às 5h amanhã É, e entretanto o Benfica, como a Turquia acho que não mudou lá o fuso horário Então acho que as horas mudaram aqui Bem, vamos então à nossa retro do dia 18 Sinceramente eu acho que não correu mal no Côme de Geral Eu não dei qualquer tipo para esta emissão Mas deu o Rodrigo, deu o Satmar e deu o Rick Silva O Flamengo tem-se inspirado no Brasil, não é? É verdade Se apenas falhou uma Falhou uma Apenas o Flamengo O Flamengo estava ganhando a 2-0, não estava? Está a 2-0 Perdeu a chance de fazer 3, 4, 5 Inacreditável Você vê o jogo, passa mal de nervoso E tal, eu também tivemos fortes Exatamente Tivemos, tivemos bem Agora vou falar de pontuação E falar de unidades Que é isto que nos traz a cada emissão Rick Silva com uma unidade ganha Com 6 tipos lançadas 3 ganhas, 1 devolvida e 2 perdidas Só se está a tomar Correu-lhe um bocadinho a emissão mal Mas para quem não está Ok, não nos ouve Pelo menos constantemente Este homem já nos deu muito a ganhar Mas hoje teve uma prestação menos boa Com equipe dos tipos lançados Não, não, não Estou a brincar Estou a brincar Estou a brincar Mas também há aqui castigos Há aqui pessoas que vão ao castigo Estou a brincar Estou a brincar Por exemplo, o que manda para o Valado Foi, exatamente O que vai para o Valado Vai de castigo Vai ver o Sporting mais uma vez A aprender como é que se joga a bola Mas pronto Acho que vai ser um jogo diferente Mas já lá vamos 22 tipos 9 ganhas 3 devolvidas e 10 perdidas Menos 1 unidade Já referi Quem esteve bem Quem esteve aqui Já preparado para as Champions E já gritou o hino Rodrigo César Com 20 tipos lançadas 11 ganhas 9 perdidas Apenas 2 unidades 2 unidades de ganho A destacar também Muito bem o UFC Onde o Rodrigo Deu aqui o seu moto E as suas ideias Para um desporto Que nós não estamos muito habituados Ou para quem está habituado Não é do Como de geral Estarmos a falar Desse tipo de competições Mas ainda bem que o fazemos E graças ao Rodrigo E muitas das vezes também Graças ao Rico Silva Temos aquelas apostas Lá nos Emirados E nas Chinas E naqueles países Difíceis de descrever Mas temos Temos sempre apostas Para qualquer tipo De parte do mundo E também qualquer tipo De desporto E também já tivemos Aqui a NBA Agora estamos um bocadinho Desfalcados da NBA O seu Julio Não tem conseguido Dar o seu contributo Mas esperamos Que ele Retorne e retorne Em grande Bem Retrospectiva dada E eu vou acelerar Um bocadinho a missão Até porque hoje o Rodrigo Vai ter que sair mais cedo Vai ter que ir Para a maquilhadora E tal Porque vai ter o live center Logo Para Por causa do jogo Do Sporting Que vai dar No live central Para quem quiser Acompanhar Mas o Rodrigo primeiro Tem que passar para aquela fase De A maquilhagem E etc O retoque O implante capilar Toda essa Parte importante E tem que sair Então mais cedo Tem que sair mais cedo Não vamos então demorar Muito mais Meninos Vamos alongar muito mais Então Vou só passar aqui Muito rapidamente No nosso live Check 99 Waiting E boa tarde a todos Boa tarde Check Já estamos mesmo no ar Meu nome milho Boas pessoal Bora lá em missão Já cá estamos Obrigado também Por estar desse lado O Sr. Ice Espadilha Boas pessoal Boa emissão Muito obrigado E a famosa Retro está disponível Para quem quiser Consultar Vamos então já Falar de Champions Vamos já falar Dos jogos De 19 e 45 Vatando aqui O Motos E começando aqui Por um jogo Isto não é obrigatório Mas Maurício de Dortmund Légia Rodrigo Tens alguma coisa Para este jogo Eu acho que O Borussia está lutando Ali pela primeira posição Na Correal Eu estou achando Que o Borussia Passa o carro Claro que está Difícil achar Alguma aposta de valor Nesse jogo Principalmente Porque as rodas Amassaram Sempre tiveram Amassadas O suficiente Mas eu vou dar Uma arriscadinha Aqui Acho que O Podia ouvir Um e-mail A halftime Acho que O Borussia Marca dois golzinhos Pelo menos Muito agora Até muito agora Muito bem Eu não tenho qualquer Tipo para este jogo Acho que as rodas São um bocado esmagadas Eu não sou muito De overs Ao off time Sorayci Tens tipos Para este jogo Não Também não Está tudo culpa De muito Por o Richadio Muito bem Passando então Para o próximo jogo Dinamo Zagreb Lyon Rodrigo Fala você Primeiro Não Olha Eu quero ouvir O que você tem Por falar do Lyon Por isso Sim eu percebi Eu percebi Eu percebi a tua ideia Quero ouvir O francófono Favorito Eu percebi a tua ideia Eu sinceramente Eu tive tentado Apostar Apostar No Lyon Mas depois olhei Para as odds E fiquei Fiquei um bocado Reticente É óbvio É óbvio que o Lyon Na jornada passada Até ganhou Ganhou pela margem mínima Contra o Lyon Acho que foi um jogo difícil Era um jogo em que o Lyon Obrigatoriamente em casa Tinha que procurar A vitória Ou um impacto Também lhe sabia bem Porque o Lyon Não está muito bem Na classificação Na liga francesa Já o Lyon Já o Lyon Obrigava-se a ganhar Até porque As coisas não têm corrido muito bem Eu acho que a gerência De Champions Com a liga francesa Não corre bem É uma equipa Digamos Limitada Vamos chamar Vamos chamar isso mesmo Limitada É uma equipa Que vive muito Às custas De la casette Se estiver bem Se não estiver Já custa um bocadinho Engarnar É uma equipa compatível É um facto É uma equipa Que eu chamo De altos e baixos Faz bons jogos Como também Depois deixa a desejar Às vezes Quando estamos cheios de confiança Que o Lyon ganha Quando ele vacila Eu sinceramente Olhando E olhando Para esta fase Da Champions Onde no Grupo H Onde o Lyon se insere Onde estão dois tubarões Sevilha Para mim E os eventos E vou afastar aqui O Dinamo Zagreve Como é óbvio Aliás Só tenho sentido O sabor da derrota Nem marcou nenhum golo E apenas Condou-se Sofridos Diz um pouco A imagem Do que é que é esta equipa Agora o Lyon vai lá A Zagreve E vai tentar Pelo menos ganhar É óbvio que sim É óbvio que tem equipa Para isso É óbvio que tem Argumentos para isso Eu sei que Como outros dizem Na legalidade As odds Para o Lyon Até estão A 1.50 É óbvio que tem valor Sou sincero Tem valor É um 50 São 50 cêntimos Por cada euro apostado Sinceramente Tem valor Eu acho que A meu ver Até podia estar Um bocadinho mais esmagado Não era mal nenhum O Lyon é uma equipa Muito superior A estirar-nos a Greve Esticar aqui O handicap asiático Menos um Para mim Aí já considero Um bocadinho Um bocadinho Arriscado A meu ver É um bocado arriscado Mas acho que vai ser devolvida Eu sinceramente Também não vejo o Lyon a perder Mas há uma coisa Que me faz comissão Neste jogo Eu acho que o Dinamo A Greve Vai tentar marcar No jogo E não me admiro nada Que o consiga fazer Se o Lyon Não se estrearam ainda Pô Não se estrearam Poderá ser até A equipa ideal Para o Lyon Até sofrer um golo A jogar lá Sei lá Isto É um jogo Muito complicado Aliás Aliás A tendência Até das odds É caírem para o Overlays e meio É pensar um bocadinho Na ajuda do Dinamo A Greve Quem sabe Para quebrar o over A meu ver Faz muito sentido Eu não vou Não vou apostar nada Até porque Só vejo valor No over 2,5 Mas sinceramente Estar à espera Que o Lyon Faça este over 2,5 Sozinho E estar à espera Desesperadamente No Dinamo A Greve Que ainda não marcou Para esta Champions League É pá Não vou sofrer tanto Eu também acho que sim Mas eu sou sincero Mas É pá Mas acho que é Para mim o over Por exemplo Para o ambas marcam Já que falas nisso Sorais Devia estar muito acima do par E tu em certas Em certas casas Mesmo na Na ilegalidade Tem de estar no par Em algumas delas E em muitas delas Está a cair Bem abaixo disso E eu sinceramente Não gosto Para mim tinha de estar Muito acima do par Para valer a pena Explorar esse Esse mercado Por isso estou fora Rodrigo É bom Você confirmou Você conhece muito mais O Lyon do que o O Lyon do francês Que apesar de você Esperar a vitória Não vai ser aquela Pera doce Para cumprir Menos 1 Menos 2 Menos 3 Então nesse aspecto Eu acho que As odds Eu achei muito Amassadas Para o Lyon Por exemplo Quando a Juventus For jogar lá Se não me engano As odds Estavam em 88 E 40 Para a Juventus E não sei se o Lyon Tem time Para ter umas odds Parecidas Para jogar Eu vou Desagreve Mais um e meio Acho que o Lyon ganha Mas vai ser uma vitória Magrinha Meio arrancada Mais uma aposta Mas agreve Andicap asiático Mais um e meio Mais um e meio Muito bem Sr. Arce E tens aposta? Não Não Mas pronto Vejo os golos Vejo que o Dinamé É bem capaz De fazer o gosto Ao pé E esta aposta Do Rodrigo Se não Acho que tem tudo Para ter para cair Porque ele mesmo Ganhando Penso que não irá Agulear aqui Aqui lá Na Croácia E atendido ao valor Das odds Acho que é uma aposta Muito interessante Eu acho que estas odds Estão um bocado comidas Estou sincero A gente está um bocadinho Mais altas Para o jogo se tornar Digamos Interessante No ponto de vista De um apostador Estou sincero Neste aspecto Estou sincero É assim Porquê Porquê que as odds Estão um bocado Desmarcadas para o Lyon Eu consigo perceber Porque o Juventus Vai jogar com o Sevilla Por exemplo Teoricamente Um destas equipas Poderá perder pontos E o Lyon pode aspirar Aqui ainda A qualquer coisa Existe Eu não sei o que Mas Pelo menos Aspirar A descida Neste caso A Liga Europa Tem 4 pontos Mas se ganhar Por exemplo A Juventus Está garantido Exatamente Está garantido E depois A Juventus Se perder E já que vai A Espanha Pode-se colocar Aqui a jeitos Até de Haver aqui Uma catacomba Como costumo dizer Mas não sei Não sei Por isso é que as odds Estão um bocado Porque o Lyon É obrigado a vencer Este jogo Custa ou custar Por um Ou por meio Golo O Lyon Tem que ganhar E daí Eu compreendo O decréscimo Das odds Para o Lyon Muito bem Deixando agora O Lyon E passando Para um jogo Que envolve Uma equipa portuguesa Copenhaga Ficou com o do Porto Rodrigo Esse jogo é importante Porque Primeiro a vara Está totalmente aberta Ali O Lyon Eu já vejo Bastante encaminhado A classificação O Lyon Está apurado Não está Rodrigo A meu ver A meu ver A meu ver Está apurado Matematicamente Sim Exatamente Mas ali a segunda Mas quase Ainda não Está a selar Ainda não selou Não Se ganhar hoje Passa à frente Tem 10 pontos E o Dá para chegar a 11 Desculpe O Copenhaga Tem 5 pontos E o Porto tem 7 O Solesta Se ganhar No próximo jogo Passa à fase seguinte Independentemente Dos resultados Dos outros clubes Não precisa Ganha Fica em primeiro lugar E resolve a questão E há mais uma adenda Neste jogo Que é que vamos ver Se o Leicester Sofre ou não Um gol Na Champions Exatamente Então aqui Eu até Tinha Num live center Lá estava Com o João Eu perguntei Esse time do Porto Porque Eu não vejo Muitos jogos Da liga portuguesa Mas eu vejo O jogo contra o Benfica Achei que o Porto Jogou muito futebol É claro Tomou aquele gol Era clássico Clássico é clássico É normal Acontecer aquilo lá Mas não dá para negar Que o Porto Jogou bola Mas aí Você vai acompanhando Os resultados do Porto Você vê O Porto Tropeçando contra Time pequeno Sendo eliminado De taça Por Time pequeno Aí Você fica um pouco Questionando Como é que está Esse time Porque Aqui você vê Uma exibição De bom nível Jogando para frente Ofensivamente E ao mesmo tempo Os resultados aparecem O time parece Com alguns problemas Como está Então O Leicester Já Bem caminhado E sobrando só Essa segunda vaga Vai ser uma briga ferrenha Acho que o Copenhague Vai ter que É o jogo para ganhar Em casa Se quiser Sonhar com Classificação Então Porto também Eu vou ficar com essa imagem Do Porto Contra o Benfica Um ponto Ofensivamente interessante Com aqueles dois baixinhos Jogando no ataque lá Não me perguntem o nome Por favor O André Silva Eu vou no ambas marcam Eu sei que é Contra o mercado As odds estão altíssimas Até Está 2,40 Tem em casa Batendo ambas marcam Ou seja O mercado não acredita Acredita em jogo De 0 a 0 Mas Eu acho que as condições Aqui vão Podem Podem abrir o jogo É o jogo crucial Aqui Para o time da casa E isso Para mim Significa um pouco De disposição Defensiva E uma busca Mais para o ataque É a questão lógica Então Acho que isso pode Também dar espaço Para o Porto marcar E Bom A defesa do Porto Tem muitos problemas Então Acaba sofrendo também Então Eu gostei De uma base Marca Que foi minha aposta Nesse jogo Muito bem Muito bem Rodrigo Eu não discordo Totalmente Da tua 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 Do jogo Aliás Eu discordo Completamente Do que está A passar No mercado Neste caso Nos nossos Bukis Que vão Atualizando As odds Da maneira Que os apostadores Vão colocando Algum dinheiro No mercado Eu sinceramente Vou fazer Dividir isto por partes O Rodrigo Começou a falar Muito bem Do Porto Que chegou Contra o Benfica E nós dois Acompanhámos Este jogo Indireto E Sem dúvida Nenhuma O Porto Fez uma Jogatana Merecia ganhar Merecia Sem dúvida Nenhuma Mas o Benfica Lá empatou Lá meteu a bolinha E empatou o jogo A estralinha Como dizia o Rodrigo No final Dessa emissão Sem dúvida Nenhuma É assim Eu vou a esse jogo E vou remontar Esse jogo Porque normalmente Foi uma exibição Fora do normal Eu acho que o Benfica Também deu um bocadinho Bandeja A posse de bola Deu um bocadinho Bandeja no meio campo Para o Porto Trabalhá-lo O Benfica Também não tinha Fez na altura Para controlar No meio campo Então deixou um bocadinho A desejar Culpa do treinador Também Porque Caíam sempre pelo lado esquerdo Neste caso Lá direito do Benfica Lá esquerdo O ataque do Porto O nelfelecimento Dava ali às aranhas Sem ajuda A partir do momento Em que o Sábio saiu As coisas que o puseram O Benfica Até conseguiu empatar A história do jogo Basicamente foi essa Mas o Porto Teve ainda chance De acabar com o jogo Mais que por uma vez Mas é assim Esse jogo Era importantíssimo Para o Nuno Para o Nuno Se afirmar Não só no balneário Não só Perante a imprensa Desportiva Não só Perante Toda a massa Crítica Digamos Do Futebol Clube do Porto Porque digamos Que Não é Não é de todo Fácil lidar Na maneira como está A equipa E como é que está O Porto em si Sinceramente E porque é que isto Vem tudo à baiva Para o meu prognóstico Para este jogo Eu acho que o Porto Não está bem Não está bem É uma equipa Muito instável É uma equipa Como o Rodrigo disse E com razão Foi preciso Perda Chaves Lá em Chaves E vem-se embora É afastado da Taça Custa-me perceber O que é que realmente O Porto quer e precisa Será que este jogo Da Taça Foi levantar do pé Para hoje Termos um grande Porto-a-Porto É pá Sinceramente O Porto já teve Tantas oportunidades Para as Champions De resolver as coisas E não resolveu Que me custa Um bocadinho Acreditar neste Porto Sou sincero É pá Não sou nada contra o Porto Eu gostava que o Porto passasse Como o Sporting também passasse Fosse os dois em primeiro E o Benfica Ainda mais para as aspas E o Braga também Porque isto está a pontos Para Portugal Para depois mais tarde Podermos levar mais uma Outra equipa À Liga dos Campeões E à Liga Europa Não é por aí Eu gostava mesmo De ver um Porto Mais certinho Um Porto Mais convicto Daquilo que possa Consega fazer Relativamente Àquilo que nos tem Habituado Há uns tempos atrás Não está assim O Porto Não está assim Uma equipa muito instável Uma equipa Que tanto joga bem Como faz um jogo Fabolástico Como fez com o Bifica Depois Está bem Queixa-se da arbitragem Eu falei alguns casos Se sou sincero Vi pelo menos um lance Acho que sim Até mereciam mal o penalti Mas caramba O Porto não precisa Desperar um penalti Para resolver Um jogo para a taça Caramba Não precisa disto Nem o Bifica Nem o Sporting Não se podem Queixar da arbitragem O custo do plantel Destas três equipas É para minimizar Qualquer outra equipa Não há desculpas dessas E não pode ser por aí Eu sei que as equipas Também Se empolgam Quando jogam Contra equipas grandes E que dão um litro E é pena não virmos isto Entre outras equipas Porque teríamos Um campeonato Mais interessante Mas voltando ao jogo Copenhaga Copenhaga aqui Vai jogar em casa Vai controlar o jogo Não vai entregar De onde deixa este jogo Para mim o valor Está ao lado Da equipa da casa Não consigo confiar no Porto Por toda a instabilidade Que nos tem dado Até hoje Continuo a dizer E faço a ressalva Não sei se esta situação Da taça Foi levantar do pé Para que hoje Faça um jogo à Porto Um jogo com 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 capacidade física Mais lá em cima A motivação Acho que é mais suficiente Certeza que o prize money Deste jogo Será altíssimo E também os 3 pontos Para as contas da Champions Para aquilo que vai entrar Se o Porto ganhar Vai ajudar o Porto A gente sabe feitamente Que qualquer equipa portuguesa Necessita de capital Para Copenhaga Eu acho que tem aqui A mão Para poder Para poder Fazer alguma coisa De jeito nesta Champions Por exemplo Acho que foi injusto A ida A Leicester Não marcou Salve-se lá Como é que não conseguiu marcar Fez um bom jogo Em Leicester Por exemplo Aqui empatou com o Porto Sinceramente Eu acho que Podemos ter mais do mesmo Um impacto Não é todo descabido E eu vou-me proteger Disso mesmo Mas para mim O valor está no Copenhaga E não no Porto Por toda a instabilidade Que nos tem dado até hoje Por isso Copenhaga Handicap asiático Zero Acho que está uma boa odd E é de aproveitar Aí sim O que tenho acrescentado A minha aposta inicial Era um under 2 e meio Mas o outro sentado a cair Abrutamente Não vou E isto Sinceramente Chega mais jogo de empate Em que o Porto Não vai ficar muito chateado De se empatar E o Copenhaga Até com a própria conversa Do treinador Parece que também dá Ainda tem esperança De um empate Um empate a zero Como ele diz Que é para depois No último jogo Espero mais dinheiro Dos ingleses Espero ganhar ao bruxo Mas não Este era o meu empate Mas estou Estou fora Muito bem Vou só aqui ao nosso live Um instante Diogo S. Cunha E os bom trabalho A todos Obrigado Hoje fui apenas Nomas Marcos No Morning Totten E Porto Anticap asiático Zero O Internacional Vai descer pela primeira vez Na história Já não restam Muitas dúvidas Só um milagre Abraço Isto relativamente Ao Internacional É esse milagre Mais um Pois Outro jogo E vamos falar Do mesmo grupo O Leicester Salve Brujo Aqui sim Rodrigo Tens alguma aposta Para este jogo Eu não tenho E eu também não Sim Eu apostei várias vezes No Leicester Nesse Nesse jogo Nesse Na Champions E foi bem Até que foi bem Não Leicester nunca decepcionou Aqui Agora não sei Seria um jogo Para vencer E Acabar com qualquer Qualquer problema De avanço Na Champions Só que a coisa Também está Ficando um pouco Mais problemática Do que Eu acho que eles Imaginavam Na Primeira Liga Também Eu acho que está Começando a ficar Perigosa a situação Lá Eu acho que vai Se virar um pouquinho Com a Primeira Liga Para não Correr muitos riscos Assim Porque Uma coisa É você Focar Mas o Leicester Está lá no fundo Da tabela Eu acho que está Perigoso Eu não sei Eu não sei Como é que eles Vão gerenciar Esse jogo Se bem que Seria um jogo Para vencer Bem em casa Essas votas Também não estão Mãos Não estão Mãos Para pular Essa cena Um seda A cara Estava um seda É Tem uma Como diz Não está mal Até deu uma subidinha Viu Ricardo Já bate A 1.67 Estás a ver Eu não percebo Eu acho que o Brujo Não vai conseguir Ganhar É isso aí A vitória do Leicester Não é possível O que é isso A esmola está demais O mendigo aqui é desconfiado Exato A esmola está demais Eu também não acredito Se eu sou sincero Caramba Não consigo perceber Porque é que as outras estão O Brujo O Brujo já se sabe Que não Que não Não pisca nada Nesta Nesta Champions A única coisa que pode acontecer aqui É É procurar Que o Leicester Sofre um golo Na Champions Eu também vou de Leicester Eu sei que cada vez está a subir mais E acho que Estamos a voltar àquela Imagem que tivemos Outra vez Rodrigo Que o Leicester Começou a subir contra o Copenhague Subiu 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 E depois acabou por ganhar o jogo E parece que estamos Um bocadinho Outra vez Nesse Nesse campo Caramba Mas o Copenhague Eu ainda tinha dúvidas Agora no Brujo Vepá Alguma coisa se passa Mas acho Acho difícil E também acho que o Leicester Mesmo que as segundas linhas Têm equipa Para ganhar este Brujo E mais que suficiente Quem vos manda um abraço É mesmo o Soruco Pinto Que diz que está a caminho De Alvalade Para mais uma choradeira Para baixo Para ver futebol Pronto Diz ele E pronto E diz ainda Que os destes estejam Com o Sporting Eu duvido O Soruco Mas pronto E já agora o Capinhaga Canjos Diz que a aposta certa Bem Sor Aissi Leicester Brujo Eu aqui Lá está Não sei se está tudo As pessoas estão um bocados Com o Pedro Com o Leicester Mas já que o Copinhaga Eu fui Caro Ou cegamente Neles Eu aqui vou Novamente Penso Compreendo as palavras do Rodrigo Eles têm que seguir Para o Campeonato Mas eles têm aqui Uma chance de oportunidade Para arrumar aqui a coisa E concentrarem-se no Campeonato Até no último jogo Com o Porto Poderem já descomprimir Ganhando dois ganham o primeiro lugar É quase certo Tem umas marcas Não capazes de cair Não sei SKA Penalti para o SKA É penalti ou é verdade? É penalti Não comemora isso Não comemora isso Não, não, não Só quando ela está lá dentro Só quando ela está lá dentro É impressionante Todo mundo desaprendeu De bater penalti No futebol mundial Até já falamos Sobre os penaltis Que eu fiquei doente Semana passada Há 15 dias Mas acho que o O Leicester Gol, gol, gol Não vou aqui para o Obers Nem vou para Gol Está lá dentro Não vou para Não vou em golos Nem vou em handicap Acho que o Leicester ganha Agora muito rapidamente Ô Rodrigo Foi semana passada O Joinville Há 15 dias O Goiás Estava a perder um zero E depois falha dois penaltis Nos últimos 10 minutos Ah, foi em casa Jogando em casa Em casa E faltava-me esse Esse resultado Para conseguir uma Ode Quarenta Uma coisa assim Uma enorme idade E eles fazem Pode falhar dois penaltis Pronto É aquela coisa A pessoa Ficar louca Não é Pronto Não, mas anda aí Uma crise penaltis Contra o Bragantino Exatamente Estava a perder Empate E depois nos últimos 10 minutos Tem dois penaltis E consegue falhar Os dois penaltis Incrível O time assim merece cair Tendo até raiva É verdade É verdade Não É impossível Mas como estávamos a falar agora Da Sheffield O Leicester Acho que sim Acho que Acho que se vai concentrar É um Leicester muito Muito focado na Sheffield Na Sheffield E penso que hoje vai fazer O Bruce também O Prodomen Lá com algumas lesões Com algumas baixas Acho que é um jogo Um pouco para o Leicester ganhar E arrumar já o assunto de Sheffield Deve fazer um jogo Mais tranquilo Com o Porto No Porto Na última jornada E depois agora Tem um jogo Depois deste jogo Pode-se concentrar O jogo é terça-feira E depois tem um jogo Em casa com o Meusbro Acho que também Estão umas odds boas Já antecipando Mas boas boas para o Leicester E acho que o Leicester Consegue aqui duas vitórias Na semana Já não consegue há algum tempo Mas acho que vai conseguir Apesar do Meusbro Caranque É sempre complicado Para andar Sim, mas acho São dois estilos Muito idéticos E acho que o Leicester Depois os jogadores individuais Vão fazer a diferença No final Muito bem Então vai o Leicester Da seco Próximo jogo Monaco Tottenham Rodrigo Esse é todo de fora Eu já pensei em tudo Nesse jogo Ambas marcam O Over O Monaco para ganhar O Monaco para 0 E não apostei em nada Muito bem Eu não sei Não sei Estou mais perdido Que segue um tiroteio E outro gol Foi no ar Aqui está um Eu não estou a ver Indireto Mas está um Eu para este jogo Estou no Monaco Handicap asiático Mais moito Eu acho E os palhaços Inacreditavam O CSKA Acabou ali desaberto É um empate Não, não O porcaso para mim Está perfeito assim É o empate E o ambas marcam Para mim acabava já Então está bom Acaba Acaba Quando acaba Faz o nosso Liga já isso Exatamente Para mim estava ótimo Mas pronto Muito bem Eu estou no Monaco Handicap asiático Mais de meio Eu sei que o Tottenham Está a ser muito valorizado Por aquilo que conseguiu No fim de semana Na premia Mas eu sei que Jogar no Monaco O pessoal lá gosta De casinos E passear as bombas À beira-mar E andar lá de barco E gosta muito pouco De futebol Mas eu também acredito E não posso Também E jogar umas fichas Também lá nos casinos É normal E eu sinceramente Também não vou desvalorizar O trabalho do nosso Compicha Leonardo Jardim E acho que isto vai ser Um jogo importante Para o Tottenham Também vai ter que dar Tudo por tudo Mas sinceramente Também não vou O Monaco tem que Dar-me pelo menos Uma resposta Neste jogo Porque também não pode Não pode perder o jogo Porque dá aquela palha E eu afastei-me dos golos Afastei-me dos ambas marcam Porque eu lembro-me Quando o Monaco foi lá Sofri, sofri, sofri Para cair golos Para cair golos E sinceramente Caramba Não vou por aí Vou-me afastar Vou-me dar algum valor E acho que o Monaco no mínimo Consegue um empate em casa Com o Tottenham Eu não vejo o Tottenham A ganhar este jogo Mais uma vez Vou contra as odds Contra o mercado Gostar a dar aqui Um ligeiro favoritismo Ligeiro Até algum acentuado Até para o Tottenham Mas remover isto Vem muito para aquilo Que o Tottenham fez Na Premier E também Pelo avançado Do Tottenham Que voltou a marcar E isto Eles vão bocado Em polegados Por isso Sinceramente O Monaco Um bom jogo Com o Leonardo Jardim E também A Bernardo Silva Bola oposta Do Leverkusen Acho que o Monaco Pode Pelo menos Sacar o empate Estragar Os dois times E tratar Pelo menos Um empate Que a coisa Fique por aqui E até vejo Mais até A valor do Monaco Com o Tottenham Mais aberto Consiga resolver Logo o jogo Mas pronto É o Monaco Andi capacidade Iaco mais meio Vale o que vale Para a minha aposta Para o Monaco Então o Tottenham Aí sim Eu por acaso Também passei Em três Em três hipóteses Para este jogo Foi o ambas marcas Foi o empate E foi o Monaco Ao empate Não porque Estou perfeitamente Em sintonia contigo Não vejo Não vejo O Tottenham A conseguir ganhar A este O Monaco O Jardim pronto Para mim Dá 10 a 0 O Pocketing Taticamente falando Não é estar aqui A ser Nacionalista Ou ser Salvinista Mas acho Taticamente É muito superior Ao Pocketing Acho que vai armar Uma equipa Segura E acho que vai ser Difícil do Tottenham De ser batido Aqui aliás E o ambas marcam A cair E talvez mais O Tottenham O Monaco A marcar primeiro E depois fechando E o Tottenham Conseguir Conseguir um gol Porque o Monaco O empate Não está mal Não está mal Para ele Não é um mau resultado Apesar de ser em casa Não será um mau Mal resultado Terá que ir depois Discutir Na Alemanha A passagem Para ficar as coisas Um bocadinho baralhadas Mas não é um mau Fica baralhadas Não passa O empate chega Para o Monaco passar Eu aqui fico Fico de fora Porque agora Eu estava mais para ir No ambas marcas Mas agora Lá está Tomado até para o empate Ou até o Monaco Mas se não Fico de fora Fico de fora Tem aqui uma adenda O Paulo Marinho Boa tarde Bem-vindo Parece que o Capilhaga Vai jogar sem os dois Avançados titulares Isto pode dar Algum favoritismo Ao Porto Como é óbvio E o Diogo É secunhado Diz isto mesmo Não consegue ir a seco No Porto Provavelmente Para aquilo que eu já Expliquei Mas o Capilhaga Sem Cornelis E Santander Apenas precisando Do empate Praticamente Tem de ir No handicap asiático No Porto Pega o Paulo Marinho E o Diogo Me explicando Na minha Esfregando a minha cara Porquê o Ambas Marcas Não está alto Eu não entendi Pois Exatamente Já se percebeu Porque aqui Será a falta De capacidade Do Copenhaga Mas isso para mim É tudo treta Eu sinceramente Já vi de tudo Mesmo quando Quando não está lá Um está lá o outro E o outro marca na mesma Desde que a bola Não apareça E o gajo encosta O pé E acerta na baliza Sinceramente Não sei quando Ele é o Leandro A não ser quando O atacante É Leandro Tamião Aí não adianta É verdade Não já vi Já ganhou há uns anos Já há coisa de 10 anos O Manchester Com o Benfica O Benfica Veio a Manchester O Manchester Está completamente Enzimado com os olhos E o Benfica Perde O Manchester Vem à luz O Benfica Está completamente Enzimado com os olhos E ganha Por isso É verdade O Michael e o Simão Que eram os melhores jogadores Do Benfica Na altura E ganhou Por isso É muito relativo É muito relativo Vamos acelerar um bocadinho Até depois o Rodrigo vai ter que sair Vamos então Sevilha E é um jogo no Brasil também No Brasil No Brasil Tens a Série B É um jogo apenas E taça do Brasil Vem aí Vem que ele arrumasse a Série B Para nós Vem Sevilha Juventus Rodrigo Ah eu não gosto Aí é pessoal Tá gente Eu não gosto desse time de Sevilha Juventus As não zero Para mim Juventus Tem base nenhuma É só o contra O tipo que é nervoso Exatamente Eu estou fora deste jogo Não consigo Não consigo Não consigo apostar neste jogo O Sevilha question marca Juventus também já vacilou Contra o Lyon Não percebo o que é que Esta Juventus quer fazer na Champions Ah isso Eu tenho Tenho Vou Pronto O Rodrigo não vai ganhar a sua aposta Mas também não vai perder Eu vou aqui no empate Ok O pessoal tá guloso né O Ricardo Todo mundo tem empate O Hugo também tem empate É porque acho que é computado Nem que o Sevilha Está em primeiro lugar Não vai tentar Mas faz tempo Você sabe que Eu sempre penso nisso né No empate Eu tinha até fiz um estudo Na tabela de apostas Que eu registro minhas apostas Uma vez Faz um tempo Já não é recente Eu fiz um estudo E se eu tivesse ido Em empate Eu tinha mais lucro Do que eu tinha tido Nas apostas normais Você acredita? Só que a gente tem medo A gente tem medo de empate Não tenho de ter medo Não tenho de ter medo Eu tenho de ter medo Eu no domingo Eu fui num jogo Coloquei o empate Não consegui dizer aqui Foi o derby de milão Pôs uma moeda no empate É um resultado que acontece muitas vezes E aconteceu Cair do astelha aos trambiões Mas e ainda vos posso dizer mais uma coisa, mais uma adenda, marcha para a fogueira é a única lote que está a cair é do empate time italiano, não é? é, vale o que vale o empate está logo a passar também serve, também serve para os dois exatamente por isto serve para os dois o Sofio fica bem posicionado para ganhar até o grupo exatamente, a Juventus pode gerir tudo depende também depois do resultado do Leões à greve claro está, o Leões é capaz ainda de vacilar um bocadinho não sei, não sei, mas o empate aliás, é a única lote que está a cair continuamente este jogo vou ser goloso vou ter um empate muito bom é arriscado, sim senhora Sporting Real Madrid, Rodrigo eu acho um jogo complicado depois de não chegar aí, sabe porque tudo diz a vitória do Real Madrid, né sei lá não estou em nada não muito bem eu também não tenho nada eu acho sinceramente eu tenho algo a dizer eu vejo muita gente para ver o jogo tenho recebido algumas imagens e também vou saber que alguns camaradas até aqui da rádio vão ver o jogo no caso do Hugo estou a ver um movimento forte em torno deste jogo acho que vale a pena porque também é o Real Madrid e não será será poucas as vezes ver grandes vedetas em campo tanto o Real Madrid e pode ser um jogo também marcante para Cristiano Ronaldo tem todo este semblante pesado neste jogo se marcar um golo vai pedir desculpa certamente enfim eu acho que ele não vai vai jogar o jogo pelo jogo é um facto eu estou ali a ganhar dinheiro se ganhar mais uma vez o Real encaixa mais um reforço financeiro podem ser testões mas pode ser muito importante numa entrevista recente do Cristiano Ronaldo relativamente à Champions falou que jogar contra o Sporting será sempre um gosto especial para ele como é óbvio mas isto vale o que vale o Real Madrid se estivesse aqui numa outra fase da competição se estivesse já apurado eu até ponho uma moedinha no Sporting protegendo num possível impacto mas sinceramente quando vejo o Real Madrid ainda a precisar teoricamente do resultado aí já não consigo ir neste tipo de aposta o Sporting pode sonhar é o facto tem todo o direito vai jogar a bola é redonda dá para os dois lados mas eu acho que o Zidane não vai aqui brincar em serviço nem vai haver aqui estrangeirinhas pelo amor de Deus o Real Madrid não se vai poder ajeitos de fazer aqui uma estrangeirinha e depois dar-se mal sinceramente e acho que as odds estão muito bem aliás é raro ver um Real Madrid um 60 e eu sinceramente eu não tinha aposta mas eu tenho que ir eu acho que o Real Madrid ganha este jogo não vai vacilar o Sporting pode pode fazer o jogo da vida mas no fim das contas ganha o Real Madrid eu vou aqui de Real Madrid a seco não vejo não vejo outra hipótese não vou em overs nem nada disso porque também pode ser perigoso pode ser um jogo fechado perder só por um zero para não estragar muita festa e pronto Real Madrid a seco acho que eu adoro a 1,60 está e a 1,62 por aí nas ilegais como sou marido vale a pena a aposta e é raro vermos um Real Madrid com estas erros aí sim eu vejo aqui o Ronaldo pronto a situação a questão sentimental o Ronaldo é um animal no bom sentido o homem máquina quer ser por mais quer bater recorde atrás de recorde quer marcar 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 ou até que o Andorra ou até agora que o Tónio ficou doido ter falhado aquele ter tirado o posto o Arsenal quer ser por marcar eu penso que aqui o Real é favorito lá está as coisas não estão decididas não tem corrido bem os jogos fora o Real que eu não consigo ganhar mas pronto algum dia será a primeira vez eu penso aqui que o Real faz pelo menos 2 golos também acredito que sofra também acredito que sofra mas creio que o Real faz 2 golos eu vou aqui no Real ou por 1,5 o tempo penso que o Ronaldo está de uma grande forma marca 3 golos no domingo ó Rodrigo lembras-te a aposta que eu fiz a favor do Real com o Atlético de Madrid lá no Live Center lembro sim há seco né é seco sequíssimo ou estava a 3 e tal não é mas marcam e o a defesa do Real não tem na sua parte queres que eu te explique porquê porquê você falou o que é falar mesmo eu disse eu quando vi eu vi umas imagens do Cristiano Ronaldo a meio da semana a treinar que linduidinho sou sincero e quando vi as declarações do treinador do Real Madrid pensei assim caramba é desta que o Atlético de Madrid perde é desta que o Cristiano Ronaldo eu só não tive coragem de ir no Cristiano Ronaldo a marcar a qualquer altura um ou mais porque acho que era um jogo muito complicado aliás já ir no Real Madrid era complicado por todo o histórico por todo o histórico mas meti uma moedinha no Real Madrid e bem que me fez o mês porque eu acho que era desta que o Real marcava porque o que eu vi o Cristiano Ronaldo todos os dias punha uma fotografia a treinar na sala de treinos vale o que vale até pode ter sido montagem ter sido lá o gajo que gera a página do Facebook dele que meteu aquilo de propósito mas eu quando vi aquilo eu vi que o homem estava a malhar forte para aquele jogo tanto que foi marcou os golos que marcou e fez a inscrição que fez e o Real ganhou e foi por aí que eu me decidi e sabendo que o Atlético de Madrid também andava a vacilar de vez em quando poderia ser o jogo ideal para o Real Madrid levar de vencido e realmente o Atlético de Madrid se faria a primeira derrota em casa e aconteceu está explicado Rodrigo está certo botou uma bela no bolso já cá está essa foi linda Rostov-Bayerno Rodrigo não tem nada eu também não também não acho que o Bayern ganha mas está tudo muito amassado sem valor o Bayern já está passado basic das Benfica Rodrigo isso aqui é um jogo complicado não só pela pelo campeonato está aberto ali as vagas a situação ali não está definida foi um a um foi um a um ainda já no fimzinho o Talisco é eu lembro até com a confusão do Talisco provocando e tal eu esqueço essa aqui é a jogada do Benfica o Benfica o Benfica passou do DG na cara do guarda-rejo não faz e o Talisco não abasmar com o Riccardo porque eu acho que o Benfica deu uma recuperada depois do começo ruim na Champions está liderando mas é um bololô esse grupo o Benfica precisa pontuar e precisa tirar a vantagem de quem está na frente se quiser avançar eu acho que vai ser um jogo aberto não posso mais muito bem eu não tinha de apostar nestes jogos vocês já sabem eu não aposto neste jogo podes apostar depois e vinha comigo mas eu vou apostar eu vou apostar neste jogo eu acho que aquela dificuldade de jogar contra o Benfica aqui eu acho que isso é aquilo porque é essa rivalidadezinha lá com o mec o gajo é total dezinado deixar o Stark que se recupere porque ele não deixa de ser jogador do Benfica ainda a segundo custo eu acho que isto faz um jogo muito difícil para o Benfica é um facto mas eu também não vejo o Benfica apesar de ter ganho acho que ganhou na jornada passada para a Liga Turca mas sinceramente acho que acho que o Benfica pode 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 ganhar este jogo eu vou-me proteger no empato até porque acredito que ambas marcam que o Rodrigo falou e muito bem tem muito sentido eu afasto-me disso porque também tenho algum receio que o Benfica defenda um bocadinho melhor e consiga não sofrer um gol porque o ambiente vai ser vai ser malucos nós sabemos temos lá um rapazito lá do outro lado endiabrado o Coresma e sobretudo gosta muito de refrontar o Benfica pronto acho que sim ainda bem que assim acontece mas acho que o Benfica se fizer um jogo inteligente um jogo capaz tem equipa suficiente para pelo menos não sair de lá a perder pelo menos aqui o ambas marcam eu acho que é arriscado não só pelo eu acho que até o Benfica o Benfica consegue marcar mas depois já fica um bocado na dúvida se o Benfica depois consegue ter resposta para se sofrer primeiro eu acho que sim mas sinceramente preferia ir aqui no Handicap e até ver valor no Benfica as odds estão a cair nesse sentido também é um facto o que me deixa um bocado mais alento na minha ideia eu acho que o Benfica poderá fazer aquele jogo pensado aquele jogo em que a concentração tem que lá estar em cima e a eficácia não pode falhar sinceramente vi a Benfica com outros olhos se tivesse Jonas era diferente mas eu acredito nesta malta nova do Benfica acredito que seja o jogo ideal também para calar muitas bocas diz o que aconteceu com o Jonas está bom? não sei eu acho que já deixou crescer a barba eu acho que ele já não volta não sei sinceramente é que ele está ali qualquer coisa que não faz sentido não sei não sei sinceramente não sei está lesionado está lesionado está lesionado está encostado tem uma bactéria no pós-operatório não sei não sei uma bactéria nas clínicas que eles usam tem uma bactéria não é? ah bem eu frequento o ambiente hospitalar nestas clínicas onde estes gajos são operados ah bem sinceramente bem eu às vezes também não sei quem é melhor iria haver-se operado no hospital público do Brasil aí sim aí era normal exatamente Rodrigo acho que disseste tudo aí é para a bactéria aqui do tamanho de um cachorro eu acho eu acho que tu disseste tudo respondeste aquilo que a minha insinuação entre aspas é pá eu sei que há muitas clínicas que poderão ter aí algumas lacunas mas é pá sinceramente não acredito há ali qualquer coisa que não está resolvido que vai demorar a ficar resolvido eu tenho certeza que o homem não está abandonado a um canto que recupera para ali sozinho mas eu acho que a coisa está complicada está complicada e o Efica está se a mexer no mercado o Efica está atento aos esforços de altura em janeiro e acredito que venha a compensar esse fator eu acho sinceramente o Jonas o nome do colombiano eu acho que o Jonas pode de uma maneira ou de outra arrumar as botas pode lá mais para o final da época fazer um jogo ou outro e depois pensar sei lá jogar o futebol mas a outro nível não a este nível na China sei lá eu não digo na China sei lá uma coisa que eu quero não é estar aqui a criticar o futebol brasileiro mas sei lá voltar ao Brasil e estar lá numa das equipas que eu mais gosto de enfrentar e representar aliás e acho que será mais por aí digo eu não sei a não ser que aquilo tenha mesmo uma recuperação longa e que eu esteja a ser tratado mas duvido muito que ele volte e volte com aquilo que ele sabia fazer que era golos acho que vai ser mais complicado a meu ver vai ser complicado bem voltando àquilo que eu ia dizer Benfica handicapa eu acho que o Benfica se fizer um jogo inteligente ganha o jogo pela margem mínima por isso eu não vou em golos não vou em ambos marcos por isso handicap a ser ativo e fico-me por aqui aí sim posso passar mesmo ou estávamos a brincar? não vou não vou por acaso não vou neste jogo mas acho que o Benfica não perde o Benfica também não vai querer arriscar muito porque sabe que no último jogo há um Benfica na Apes e pode estar a correr por fora mas também não vai correr riscos desnecessários o Benfica e o jogo envia muito até para a Ander mas depois não gasta em medo às vezes o Benfica faz dois golos ou assim o Benfica resolve mas o Benfica é um jogo cauteloso porque o empate acaba quase para dar para os dois exatamente personal para ser germano Rodrigo aqui é o jogo ou talvez o grupo mais igual os dois lá na frente cheio de pontos coitado atrás passando fome são dois times assim essa temporada está um pouquinho estranho o Arsenal está um pouquinho acima do que eu esperava do Arsenal para a temporada para ser sincero e o PSG está um pouquinho abaixo mas também era natural que a gente discutia o PSG aqui várias vezes esse momento de transição acho que jogando na Inglaterra essa disputa pelo primeiro lugar embora eu acho que é o que resta para esse grupo de questão competitividade eu acho que o Arsenal tem uma palavrinha a mais para dizer na vitória e eu acho que as vozes até estão altinhas para o Arsenal então vou puxar aqui a Arsenal a 10-0 para o PSG muito bem aí sim aqui vou no under 3 com o Emre tem muito para me cair vou um bocadinho com o Emre tem muito hipótese de cair vou um bocadinho ao nosso live já ninguém se lembra do livro que o Ronaldo marcou ao Sporting de livre exatamente com o Knight zero desculpas ele pediu desculpas está esquecido ele juntou as mãozitas e pediu desculpas apenas uma cara a dizer I'm the fucking boss estar aqui a brincar de certeza olha bem teorias o Ronaldo treina todo santo dia qual fazer amor com a Irina siga mas é treinar passar a bola ao lado e deixar a Irina na cama ao lado sim é um facto ele é um um disputista nato mas eu acho que desta vez a Irina do lado até eu treinava filha mostra eu a minha forma entretanto o Alça reforça a minha ideia o Benfica não perde se jogar o que sabe é um facto obrigado vamos andar andamento depois o Rodrigo tem que sair Atlético de Madrid PSV sobre esse comentário do Alça eu acho que o Benfica também se o se o Benficistas não marcar gol o Benfica não perde cheira mazique cheira mazique Atlético de Madrid PSV Rodrigo não estou em nada eu acho o Atlético deveria dar uma resposta aqui depois da 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 bomba atômica do final de semana mas é com essas odds para mim não talvez em live até pegar uma vitória do Atlético de Madrid mas assim no pré-live eu não vi valor em nada não muito bem eu não tenho nada aí sim também não também não está tudo muito baixinho lá está como diz o Rodrigo se o golo do Atlético acho que o Atlético é canho se o golo do Atlético demorar ou até se o PSV é marcar primeiro acho que sim é carregar no Atlético muito bem Celtic Barcelona Rodrigo também não aí sim está amassadinho para o Barça e o Celtic também lá às vezes faz mais gracinha Ludo Goretz Basileia Rodrigo esse time do Ludo Goretz é interessante é um time quase brasileiro está cheio de refugio aqui de time brasileiro não sei eu estou achando esse baseio um pouco enfraquecido esse ano sim é o Basileia de outros tempos não do Paulo Vento do treinador e eu vejo um beijo às vezes do Ludo Goretz especialmente por esses diversos jogadores brasileiros aqui é claro que é um jogo que vale muito pouco né o Vale 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 Liga Europa vai vai Rodrigo nós temos fantástico um ponto é bom vocês percebem eu sempre faço a ressalva do Rodrigo no futebol europeu então vocês entendem como é que é por isso que eu gosto de participar com a galera aqui porque o pessoal me ajuda então acho que eu vou de eu vou de Ludo Goretz a Zen Zero vamos ver se a brasileirada toma vergonha eu não vou em nada neste jogo será isso também dá mas lá está isto é uma final porque quem ganhar tem a Liga Europa muito bem próximo jogo Baruch é do muito lado baixo com a MCT Rodrigo não tenho nada eu vou de City a City caramba o City tem que ganhar este jogo as coisas na Premier também não estão correr muito bem andava a vacilar ali um bocadinho o Pepe está ali famoso eu acho que isto um City a jogar a City é capaz de ocupar na Alemanha este barulho de mão para baixo sinceramente as outras estão fabulásticas a meu ver e acho que o City não vai vacilar e quer já tentar resolver já 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 esta situação da Champions se passa se não passa até porque precisa começar a fazer contas lá para a Premier digo eu Soraisi eu acho que o City mas acho que não perde eu aqui queria um um Azenzer mas está muito amassado muito muito amassado porque haver aqui algum eventual empate queria aqui um Azenzer e ir para um e meio mas não se consegue por isso não vai muito bem Nápoles Dinamo de Kiev Rodrigo é aqui é a outra os outros dois da chave do Benfica que é crucial a vitória do Nápoles do que eu vi esse Dinamo bem mais fraco do que o habitual também mesmo quando eu jogava em casa acho que jogando na Itália o Nápoles vai acabar passando o carro até porque precisa dos pontos também é uma chance aqui eu vou de Nápoles é menos um muito bem eu estou fora Soraisi eu vou vir encontro é do Rodrigo mas não vou não indicar foi no Nápoles over um e meio soltano mas acho que ganha o jogo também sendo assim chepeando-nos aí que estamos fechados Rodrigo já é tu o teu tempo diz-me as tuas odds as tuas odds os teus jogos e as tuas odds não mas diz-me os teus jogos até porque às tantas daqui a bocadinho vais ter que sair é eu não fui muita coisa na na Liga Europa é Liga Europa né Ricardo sim Liga Europa não sei se tem alguma coisa para a taxa do Brasil ou assim é então a Copa do Brasil só dá um meando aqui é um jogo bastante complicado só que se a gente compara essas duas equipes o Atlético Mineiro e o Grêmio não dá para negar que o Atlético Mineiro em todos os setores é mais time que o Grêmio o Grêmio chegou muito aqui na base da raça na base da vontade o Renato Gaúcho chegou a assumir o Grêmio depois que o Roger foi demitido e conseguiu motivar a equipe fazer a equipe crescer emocionalmente mas tecnicamente a gente não viu grandes jogos nesse Grêmio do Renato Gaúcho a gente viu um time sempre muito motivado muito combativo bem a cara do Grêmio o Grêmio o Grêmio o Grêmio eu acho que na primeira mão jogando ali em casa com essas odds é uma aposta de valor faz inquieto desculpa eu vou o Atlético Mineiro para vencer Atlético Mineiro para vencer ok Atlético na Rússia por exemplo está no par as odds isso para mim é um negócio altíssimo então eu acredito que o Atlético abre a vantagem nessa primeira mão lembrando que é a primeira mão da final o Atlético teve a poupança nos últimos jogos não? sim no final de semana jogou com o time em toda reserva o Fred jogou porque o Fred não pode jogar a Copa do Brasil o Fred já tinha jogado a Copa do Brasil pelo Fluminense mas eu acho até bom porque o titular vai ser o Lucas Prato então e o Benfica está precisando de centroavante Lucas Prato não cobro nada pela dica e que é o lateral esquerdo já estamos aqui no entendo de jogo do Grêmio que estavam a falar ontem no Hermos lateral esquerdo ele nem está jogando ele não está jogando ele nem joga na verdade mais Rodrigo esse aí tem empresário bom tem empresário bom esse aí mais Rodrigo bom na Liga Europa eu tenho uma aposta só aqui deixa eu conferir sua minha listinha para te sim é isso mesmo eu estou no no Astana Azen 0 contra o Apoel Astana handicap asiático 0 sim ah não estou na vitória do Olympiakos também é só isso e qual é o jogo do Olympiakos desculpa Young Boys é o Olympiakos Young Boys isso e estás na vitória do Olympiakos e estás na vitória do Olympiakos Paulo Bento feelings feelings saudades do Cruzeiro saudades daquelas entrevistas fantásticas aqui ele ia proibir o fair play ele ia acabar com o fair play é verdade o Cruzeiro não ia mais devolver bola muito legal Caça Sul-Americana tens alguma coisa Rodrigo é um jogo então a Chapecoense está perto de fazer a história ela defende o 0x0 contra o San Lorenzo só que não tenho não tenho para nenhum dos dois jogos para mim as odds do Atlético Nacional estão muito amassadas talvez em live seja uma boa mas no pré-live não e a Chapecoense em casa é um time complicado é um time complicado estão as odds bem altas eu quase apostei e a Chapecoense a 0x0 mas ainda não tive a confiança porque a Chapecoense vai defender o 0x0 porque foi 1x1 lá e tem o gol qualificado na Sul-Americana então a B fica de fora os dois muito bem e Série B nem lá vai Série B ela não brinca comigo tá ok me perdona e ficamos então resolvidos Rodrigo e o Vasco e o Vasco o Vasco está está a precisar no último jogo está à beira de não subir meu Deus do céu quem diria até ageri tanto ageri tanto e quase que se põe a toque de não subir tem que ganhar o último jogo obrigatoriamente nem para estar certo nem para estar certo tem que ganhar porque o Náutico vai ganhar o Náutico vai ganhar acho que estou a dizer até não é em casa ou fora Rodrigo o último jogo do Vasco é em casa ou fora é em casa mas olha só não vai ser em São Januário porque eles ficaram com medo de se eles perderem não ganharam o jogo por serem assassinados eu acho lá então eles transferiram o jogo para o Maracanã para mim isso beneficia um pouco o Ceará na verdade claro acho que estão a entregar o ouro ao bandido mas e o medo o São Januário não tem pão de correr não tem pão de correr mas não era uma mais-valia para o Vasco jogar em casa no ambiente dos adeptos não o Ceará ainda era pior ainda jogava em casa acho que não acho que era pior a pressão está muito forte está muito forte está muito forte mesmo então o Vasco tem que ganhar ou ganhar ganhar ou ganhar ganhar ou ganhar o problema é que o pessoal está analisando os últimos jogos do Vasco o Vasco não consegue ganhar de time que nem jogava para mais nada por exemplo o Criciúma não jogava para mais nada a Luverdense não jogava para mais nada e o Vasco não consegue ganhar então está todo mundo com medo lá no Vasco e o Ceará não é um time fraco o Ceará até poucas rodadas atrás estava disputando o acesso também e vai rolar aquela malinha aquela malinha o Náutico deve mandar aquela malinha marota para o Ceará este é em vez marca e com o dinheirinho com o dinheirinho lá na malinha para dar aquele incentivo não é? é bem sim senhora então vai não vai estar lá no Live Center depois cobrindo o Esporte e o Real muito bem boa emissão nós continuamos aqui na Liga Europa e agora pergunto ai sim eu vou já resolver a minha questão até porque também só tenho duas apostas para a Liga Europa e uma delas uma delas aí aqui é Zé com o Rodrigo também viu valor nesse jogo mas vou começar envolvendo uma equipa francesa Saint-Étienne com o Mendes eu acho que o Saint-Étienne pelo menos não perde este jogo para mim o valor está no Saint-Étienne acho que em casa pode fazer o gosto a pé fazer um golinho e arrumar a questão até porque o último jogo para a Liga Francesa não correu bem foi contra o Nice um bocadinho às setas a pensar de resolver esta Liga Europa o Saint-Étienne sinceramente não aspira a grande coisa na Liga Francesa aspira a um lugar europeu provavelmente na sua melhor fase tentar ir às Champions e acho que se for poderá pôr em causa a continuidade na Liga Francesa porque não é uma equipa com arcaboiço para aguentar duas competições sobretudo uma delas sendo a Champions Liga Europa acho que a coisa ainda se resolve e acho que se passar a esta fase de grupos se lhe aparecer algum caso bicudo pela frente eu acho que não vai por aí não vai muito mais longe e depois vai-se dedicar mesmo à Liga Francesa a meu ver o Saint-Étienne não passará disto é uma equipa curta digamos mas eu fico aguerrido em casa daí é a minha aposta o Mendes aqui para o Mã já sabe como é que é um bocadinho mais mais pensada no ataque mas que a vitória é simples não vou me proteger no handicap o Saint-Étienne eu acho que no mínimo o Saint-Étienne não perde este jogo e vou-me proteger disso mesmo outra aposta Astana a Poel como o Rodrigo preferiu foi no Astana handicap o Saint-Étienne eu vou no over 2 eu acho que isto está para golos eu acho que o Astana em casa marca o seu golinho eu acho que o Apoel uma equipa que também está muito carimbada para o ataque também pode-me ajudar neste over 2 eu acho que no mínimo haverá dois golos isto é que um ambas marcam disfarçado um ambas marcam protegido sou sincero a meu ver eu acho que se as equipas quiserem sobretudo aqui a responsabilidade mais do Apoel possam fazer dois golos no Astana não é difícil mas o Astana a gente já não está habituado normalmente a fazer o seu golo em casa por isso over 2 e fica as minhas apostas para a Liga Europa não percebi o Astana é porque o outro que eu falo em Europa eu fui no no Olympiacos com o Young Boys e foi no Olympiacos a seco e o Nascar P. Coense deu o prognóstico não 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 eu vou aqui para a Liga Europa começou a 30 jogos porque esta Liga Europa ultimamente tem sido um descalado não eu vou aqui no Manchester United over um um golo e meio de equipe é Man United com o Feyenoord vai o Feyenoord sim vai no Man United over um e meio tem que ganhar exato ele tem que tem que correr atrás do prejuízo já teve a semana passada que tinha o pássaro na mão e depois no fim fugiu e se tem ganho ao Arsenal não estava lá na luta assim já é mais mais complicado e o outro vou aqui novamente também no empate que é o Sparta de Praga Saudenta eu acho que aqui é quase um empate conveniência acho que as equipas não vão abrir muito o Sparta também tem uma equipa uma defesa sólida o Sparta não vai abrir muito e o empate aqui acaba por servir o interesse dos dois que é os meus dois sólidos para para a Liga Europa a dinheiro aqui dos jogos da Liga da segunda Liga força, força é a quarta-feira pronto eu vou aqui numa receita que tem tido algum sucesso que é ao nível das equipas B tem aqui o Famalicão com o Benfica B vou aqui no Ambas Mar com equipas de do Bo mais o Benfica B mas o Famalicão em casa pode fazer o gosto ao pé e fazer um e fazer um golito e acredito que o Sporting com a União da Madeira o Sporting é uma equipa que marca muito e sofre muito o Sporting Sporting B equipa que tem um score alto 25-24 em goles a União da Madeira está a fazer uma época um bocadinho abaixo das expectativas ou se calhar não mas dependendo da primeira divisão está a fazer um campeonato abaixo das expectativas e penso que aqui podem ter o Ambas Mar também vai estar o Ambas Mar com o Sporting B e a União da Madeira exatamente dentro da Madeira Sporting B aqui é uma jornada coxa temos aqui o Porto B com o Varzinhos o Porto B é favorito mas as equipas B agora com o jogo da da IUD a May é sempre um bocadinho complicado perder só mesmo vendo as equipas na altura mas penso que o Porto é favorito que pode ganhar este jogo em casa ao Varzinhos mas é estar a ter um jogo bom com o Villain A acho que isto é um jogo que se dane sinceramente depois temos um derby minhoto e o Maranjo B e o Gil Vicente não sei o que dizer e o Penafiel em casa com o Académico que diz eu é favorito o Académico que diz eu à vitória pronto é uma questão depois de analisar lá está para ver também em live ou aquilo que o Penafiel o handicap a sensibilidade o handicap um bocadinho mais alto era de arriscar no na fiel o handicap o handicap 0 para ter só umas bocadinhas da jornada também para a segunda liga muito bem obrigado mais uma vez e a segunda liga também acho que tem valor para quem conhece para quem domina tem odds tem odds muito 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 boas mesmo para quem está no legalizado vou ler aqui um bocadinho o tópico acho que um segredo desta liga também para conseguirmos ter aqui algumas grandes é mexer um bocadinho do tradicional 1x2 exatamente procurar os golos procurar os handicapos vou só então ler aqui um bocadinho o nosso live Diogo S. Cunha diz que concordo no valor do City e Ricardo as odds amanhã devem estar por volta de 1.50 pois acredito que sim mas por isso aposta já hoje brincar tal como concordo com o Rodrigo no handicap aciático na escola de Samba do Lugo agora S. Atmara chegou tarde mas chegou um abraço a todos para hoje as minhas opiniões vai-te copiar empate ou ganha está na mesma ideia que eu o Xester ganha também mora que Totas aqui discorda vai no meus marcos sim também digamos até pode acontecer mas aí o meu medo mais do Totas do overwalking do over 2.5 lá está eu também gosto às vezes de explorar o que se passa em Inglaterra nesta nesta altura de Champions às vezes há boas oportunidades o Portugal por exemplo olhei-me assim muito rapidamente poderá ganhar hoje mas não consegui estudar a fundo e fica aqui então os tipos do Satmar que hoje não pode estar na rádio mas que fez questão de deixar e de despartilhar aquilo que ele pensa para os jogos das Champions e também aqui uma das ligas inglesas as ligas menores inglesas bem da minha parte é tudo vamos fechar a emissão um bocadinho mais cedo até porque não temos muito mais para falar não esquecendo que vocês podem andar sempre com aposta ganha atrás de vocês nos vossos dispositivos móveis hora no telemóvel hora seja plataforma for o fórum também através do topo talk e não estarem afastados por nada do que se vai dizendo o que se vai escrevendo o que se vai publicando no fórum e também no nosso portal aposta ganha os prognósticos podem segui-los até podem receber a nossa famosa newsletter onde estarão a par e estar por dentro de tudo que vai acontecendo nos jogos no nosso dia a dia desde os chineses à Nova Zelândia às meninas ao Brasil ou na Europa há sempre um prognóstico para qualquer jogo do dia é esse o nosso modo também é poder gostar o maior leque de escolhas e sobretudo de opiniões e de discussão para cada jogo queria fazer apenas aqui uma ressalva eu não sei se ele nos está a ouvir ou não mas em nome de quase todos os utilizadores do aposta ganha mando um abraço de parabéns ao Bruno Coutinho que faz dois anos um grande abraço de verdade parabéns ao Bruno um dia feliz ou o resto de um dia feliz até porque já são 19 horas mas se nos estás a ouvir um grande abraço e nada disto faz sentido sem estares por aqui e sem ser sinto a fazer isto para podermos estar hoje aqui a discutir jogos da Champions com uma rádio com uma tabela e com estes convívios todos de volta de aqui dos papagãos a falar não percebi desculpa tem faltado um bocadinho o controle do Bruno nas emissões não ele passou mesmo a pasta passou a mesma pasta ele fartou-se dos overs na Holanda chateou-se com isso então passou a pasta não participou ele está muito no back office é um facto mas já há muita coisa que vai acontecendo e que ele está por trás e vocês vão reparando que o nosso portal por exemplo está muito mais rápido está muito mais dinâmico está muito mais limpo e isto tudo se deve também a ele bem mas hoje não é de falar de trabalho mas sim mais uma vez dar os parabéns ao Bruno se estás a ouvir um grande abraço e um dia top para terminar e beber uma garrafa de champanhe por nós exatamente e um grande abraço bem da minha parte é tudo mais uma vez passo-te a palavra um grande abraço e também obrigado por me dar-vos aqui uma ajudinha na rádio eu agradeço a oportunidade de ter estado novamente aqui em tão boa companhia é sempre sempre super divertido é sempre um tempo de qualidade que passamos aqui que nos divertimos e que estamos falando do que gostamos então essa foi um prazer estar aqui mandar um abraço a todo o vasto auditório que nós temos por acaso não sei se foram muitos os ouvintes fomos aos 20 25 pois claro na medida que fomos avançando para a Champions o pessoal vai ainda tivemos muita malta a aturar é bom é bom saber isso dá-nos-me dar um abraço a todos e que as coisas corram bem que no final tenhamos aqui muitos brindes muitos brindes exatamente eu com os brindes muitos grindes este era o brindo ao Bruno do aniversário ainda estou com o champagne na cabeça e que tenha os motivos também para abrir umas garrafinhas de champagne no fim desta jornada de Champions um abraço a todos mais uma vez muito obrigado a todos aqueles que também nos ouviram foram participando aqui no nosso tópico um grande abraço tudo bom uma boa noite de Champions hoje e amanhã em Liga Europa e depois na sexta-feira cá estaremos para fazer as contas e para ver quem é que vai ao tronco não, estou brincando um grande abraço muita consciência nessas bancas nessas steaks atenção que isto é sempre não está aqui muita coisa a decidir e tenham atenção e apenas são as nossas dicas os nossos tipos e tentar fazer o melhor mais uma vez um abraço até sexta à hora do que estou mais de 8 para a antevisão do fim de semana de apostas um abraço aposta ganha o teu portal de prognósticos desportivos e a equipa com a odd mais alta de 5 que está a dominar o jogo e é e vai ser e é mesmo o remate e o gol prepara-te o podcast aposta ganha está a chegar aposta ganha o teu portal de prognósticos desportivos está a chegar o novo podcast aposta ganha o único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas transmissões ao vivo antevisão dos melhores jogos convidados especiais pigs tips e muito mais este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma de apostar prepara-te no final quem ganha és tu aposta ganha o teu portal de prognósticos desportivos e a equipa com a odd mais alta de 5 que está a dominar o jogo e é e vai ser e é mesmo o remate e o gol prepara-te prepara-te o podcast aposta ganha está a chegar aposta ganha o teu portal de prognósticos desportivos está a chegar o novo podcast aposta ganha o único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas transmissões ao vivo antevisão dos melhores jogos convidados especiais pigs tips e muito mais este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma de apostar prepara-te no final quem ganha és tu aposta ganha o teu portal de prognósticos desportivos e a equipa com a odd mais alta de 5 que está a dominar o jogo e é e vai ser e é mesmo o remate e o gol prepara-te o podcast aposta ganha está a chegar aposta ganha o teu portal de prognósticos desportivos está a chegar o novo podcast aposta ganha o único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas transmissões ao vivo antevisão dos melhores jogos convidados especiais pigs tips e muito mais este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma de apostar prepara-te no final quem ganha és tu aposta ganha o teu portal de prognósticos desportivos e a equipa com a odd mais alta de 5 que está a dominar o jogo e é e vai ser e é mesmo o remate e o gol prepara-te o podcast aposta ganha está a chegar aposta ganha o teu portal de prognósticos desportivos está a chegar o novo podcast aposta ganha o único que te oferece as melhores análises às apostas desportivas transmissões ao vivo antevisão dos melhores jogos convidados especiais pigs tips e muito mais este é um conceito inovador que vai revolucionar a tua forma de apostar prepara-te no final quem ganha és tu aposta ganha o teu portal de prognósticos desportivos e a equipa com a odd mais alta de 5 que está a dominar o jogo e é e vai ser e é mesmo o remate e o gol prepara-te o podcast aposta ganha está a chegar aposta ganha o teu portal de